Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí seu Jorge, tá bonitão aí por quê? É porque eu tô com as visitas mais especiais aí pra chegar Aí a gente tem que endireitar o visual pra poder recebê-las Ai, olha o seu Jorge, meu pai te ama Qual a censura? Não, que aí eu vou ter que botar aqui em cima pra tapar os mamilos Meu pai é fã do seu Jorge Seu Jorge daqui? É Gostou do seu Jorge? Desde o começo ele assiste comigo Olha aí, gente, olha aí Aí ele viu e perguntou pra mim Falou quem que é esse? Aí eu falei, pai, tá aqui seu Jorge, mas não sei exatamente quem é Aí ele falou assim, gostei desse rapaz Mas eu vou dizer uma coisa Vocês tão me deixando famoso, hein? Quero ver depois que esse sonho acabar Eu quero ver como é que eu vou viver Essa é a água Que a Hélia trouxe de presente lá de Cambuquira Diz que a água tem fins medicinais Que a água faz bem pra saúde Faz bem pra tudo A gente ficou muito feliz com o presente Deixar um beijo a todo mundo de Cambuquira E eu vou provar O que será? O que tem no plástico? Bom, deixa, obrigado Vinha do mesmo Tá pronto tomar sushi, tá? Pode ser Ó o banheiro Aqui é o banheiro desse lado Aqui é outro banheiro Central que fica aqui A ilha de edição Obrigada Ah, inesquecível Não tem uma palavra que dá pra definir, não Foi a parte que eu mais gostei Foi realmente a hora da música Quando eu tive que repetir a energia e o debate E foi incrível Eles são maravilhosos São super brincalhantes Hoje como dá pra ver Foi maravilhoso Eu não poderia ter esperado Um tratamento melhor Obrigada, obrigada, obrigada Foi um aprendizado muito, muito bom, cara Só fera aqui O que movimenta tudo da nossa carreira São os fronhas Eles já vieram aqui e já curtiram Antes de estar pronto Então, vamos embora Vamos continuar trabalhando Meter a mão na massa Pra vir mais coisas bacanas aí pra vocês Valeu Entendi O que é um aprendizado? Tchau